A Tetra Estúdio lançou uma nova beta para One Punch Man, World, um jogo mobile do anime disponível para usuários de Android. Os jogadores que se registraram antecipadamente já podem baixar o APK e fazer o login para jogar. O jogo permite batalhas em tempo real contra chefes poderosos, usando as habilidades dos personagens para desviar ou evitar ataques. Também é possível participar de ataques cooperativos em arenas PVP. Além disso, os jogadores podem explorar a cidade e interagir com personagens do anime, e há cenas emocionantes que mostram lutas contra chefes e inimigos. A Star Games Apps lançou BySim Brasil, um jogo de simulação de ônibus para Android. Disponível na Google Play Store brasileira, o jogo permite configurar gráficos, escolher ônibus e dirigir em um mapa aberto para transportar passageiros. É possível desbloquear diferentes ônibus e dirigir em primeira ou terceira pessoa. O jogo apresenta um amplo mapa brasileiro, gráficos impressionantes, animações realistas de passageiros e é otimizado para uma experiência suave. Inclui recursos exclusivos, como ciclo diurno e noturno automático. Only Up Go é um jogo de parkour da Joycraft, disponível para download na Google Play Store brasileira. Os jogadores controlam um personagem em vários locais com obstáculos, pulando e superando-os. O objetivo é chegar ao final do mapa com cuidado, reiniciando quando necessário. O jogo possui gráficos cartoon e diferentes mapas, como cidades, nuvens e espaço. Os jogadores podem buscar recordes de parkour e enfrentar desafios para alcançar seus objetivos. A publicadora Filaria lançou o jogo de corrida Midnight Street Underground para usuários de Android. Inspirado em Need for Speed, o jogo está disponível para download na Google Play Store. Os jogadores podem dirigir carros em um mundo aberto, completar missões e desbloquear veículos. O jogo oferece belos gráficos, personalização de avatares e perseguições policiais em um amplo mapa. A Electronic Arts lançou uma beta em inglês do Need for Speed Mobile, um jogo de corrida emocionante que será lançado no futuro para Android e iOS. Os jogadores de outros países podem baixar o APK ou usar uma VPN da Austrália para jogar. Com belos gráficos, o jogo oferece um mundo aberto com tráfego e pontos de interesse. Os jogadores participam de uma corrida no início do jogo e podem comprar carros e desbloquear itens. O jogo promete adrenalina, perseguições policiais e um vasto mapa de 10 km x 10 km para explorar. Kipab G Mobile é um dos melhores Battle Royale para celular não tem como negar. Mesmo depois de anos o game ainda continua com um público gigante. Mas o que talvez você não saiba é que hoje estamos recebendo a nova atualização que é uma parceria entre o game e o Dragon Ball. Nessa atualização poderemos jogar com os personagens do anime como Goku, Vegeta, Frieza e como vários outros. O mais legal é o jogo muda completamente com vários modos novos, e até tem como você dar o famoso câmera meia e pegar as esferas do dragão. Descrição da Google Play PUBG Mobile X Dragon Ball Super Novos modos imersivos de Dragon Ball O novo modo temático de Dragon Ball Super chegou. Colete todas as sete esferas do dragão, invoque Shaman e deseje poder. O novo modo independente Battle Royale, Dragon Ball Super apresenta um mapa exclusivo de 1,6 x 1,6 km. Jogue como personagens do Dragon Ball nesta jogabilidade especial. Atualizações do Mundo das Maravilhas Novo mapa confronto de verão e batalhas com diferentes classes para ainda mais possibilidades criativas. Atualizações do